Na última sexta-feira, o Hospital das Clínicas Unidade de Emergência no centro de Ribeirão Preto emitiu um comunicado. O repórter Samuel Santos está ao vivo conosco, direto da porta da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas. Samuel, qual que é o teor desse documento? Boa tarde pra você. Oi, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, é um teor que preocupa, principalmente nesse momento tão difícil da pandemia, em que a gente tem uma grande lotação das UTIs aqui na cidade. O Hospital das Clínicas Unidade de Emergência, que fica aqui no centro de Ribeirão Preto, emitiu esse comunicado dizendo que não havia mais leitos de UTI aqui nesta unidade. Na verdade, existia uma sala, um quarto de UTI, mas destinado para estabilização de traumas. São aquelas pessoas que sofrem acidentes de trânsito ou qualquer outro tipo de acidente que tem um trauma, fratura e precisa ficar internada. Portanto, todas as alas lotadas aqui na Unidade de Emergência, segundo esse comunicado da sexta-feira. Tanto Covid, quanto as alas destinadas para outras internações. E nesse comunicado também dizia outra coisa preocupante, que não eram para ser trazidos os pacientes para cá, mas caso fossem trazidos, eles teriam que aguardar dentro da ambulância para uma transferência para um local adequado para outros hospitais daqui de Ribeirão Preto. Isso preocupa porque o HC é um dos maiores hospitais do Estado, referência aqui para Ribeirão Preto, um dos hospitais que mais tem leitos aqui na cidade. Isso mostra o tamanho do colapso na rede pública de saúde aqui durante a pandemia. A gente tem acompanhado essa lotação dos leitos, principalmente de UTI. Segundo o levantamento do site leitoscovid.org, hoje Ribeirão Preto tem 88% de ocupação dos CTIs. Já a enfermaria, se tem uma ocupação um pouco menor, é de 68%, mas mesmo assim esse número continua preocupando. Nós também checamos hoje de manhã a ocupação só do Hospital das Clínicas, que leva em consideração a unidade Campos e também essa unidade de emergência que fica no centro. Hoje de manhã a ocupação era de 88% das UTIs. O que a gente percebe, esse número continua preocupante. Ribeirão Preto divulgou os novos números da doença aqui na cidade ontem. Segundo o boletim epidemiológico, Ribeirão Preto tem 12.344 casos confirmados da doença e, infelizmente, 334 mortes pela Covid-19, André. Pois é, Samuel, a situação continua preocupante aqui em Ribeirão Preto. A gente vai noticiando aí o esgotamento dos leitos, principalmente nos hospitais públicos, né, onde a abertura de novos leitos é mais complicada. Os hospitais privados, eles conseguem isso com a maior facilidade. E aí eu pergunto para você, Samuel, até agora, nada de informação com relação à Prefeitura de Ribeirão Preto de adotar um protocolo para tentar minimizar essa situação, esse cenário que seria um protocolo de tratamento precoce. Por enquanto, nada, né? Exatamente, André. Nenhuma sinalização. Aliás, temos cobrado o secretário da Saúde, Santos Capelini. Convidamos insistentemente para participar do nosso programa. Inclusive, no sábado, tivemos um estúdio que teve a participação de vários prefeitos de cidades da macro região que adotaram esse protocolo de tratamento precoce. São exemplos, Franca, Sertãozinho, São Joaquim da Barra, que teve o prefeito também no nosso estúdio no último sábado. Porém, até agora, Ribeirão Preto, nenhuma sinalização. E por que ele seria importante? Já entrevistamos vários médicos especialistas no assunto e que participaram desses protocolos em outras cidades de todo o Brasil. Você medicando o paciente precocemente, logo no início da doença, ele não tem a piora, que é muito constantemente o comprometimento do pulmão, que é a dificuldade para respirar. Com isso, se você trata precocemente e o pulmão não é comprometido, a pessoa não precisa ser internada. Essa é a questão, né? Se tratássemos precoce, talvez as internações diminuiriam. É, Samuel. Enquanto isso, Franca, Sertãozinho, São Joaquim da Barra, também Pontal, até Pirassununga, já saindo na frente, adotando protocolos e Ribeirão Preto, por enquanto, só assistindo, sem apresentar aí nenhum protocolo que efetivamente vá diminuir essa ocupação dos leitos. Samuel, você vai agora lá para o Hospital Santa Lídia, porque tem polêmica por lá também e eu volto a te chamar daqui a pouco. Tá combinado?